A Marinha da Índia resgatou nesta sexta-feira os 21 tripulantes a bordo de um navio de bandeira da Libéria, que foi sequestrado no Mar Arábico, na costa da Somália, e confirmou que os agressores não estão mais na embarcação. A fonte disse que os militares, depois de entrarem com o objetivo de neutralizar os sequestradores, confirmaram que os cinco ou seis assaltantes armados fugiram da embarcação MV Lila Norfolk. A declaração acrescentou que a tentativa de sequestro pelos piratas foi provavelmente abandonada após um forte aviso de uma aeronave de patrulha marítima da Marinha Indiana de que um navio de guerra interceptaria a embarcação. A Índia intensificou a vigilância no Mar Arábico nas últimas semanas, enviando vários destroyers depois que um navio mercante foi atacado. A tentativa de sequestro do navio ocorreu na costa da Somália, o país com o maior litoral da África, com mais de 3 mil quilômetros, cujas águas foram palco entre 2000 e 2011, de constantes ataques e sequestros de navios por piratas que exigiam altos valores de resgate. Além disso, a recente escalada de ataques lançados a partir do território do Iêmen, incluindo sequestros de navios, colocou em risco o comércio global na rota crucial entre o Mar Vermelho e o Mar Arábico.